Mais um pouquinho, para você saber se você é compatível ou não, você tem que fazer um exame. Então, você diz, olha, eu quero ser doador, você vai lá, faz um exame de sangue, você se torna doador no cadastro. Depois, quando aparece algo, porque tem que ter seu sangue para saber ali a compatibilidade com alguém que entrar no sistema precisando daquela doação. Depois que você se declara doador, está no banco de doadores, entra esse estágio aqui. Você recebe um contato dizendo, olha, tem uma pessoa que precisa da doação e você é compatível. Depois, você volta para confirmar se você está no ponto de doar, porque você pode ter tido uma doença, passou um ano, dois anos e que alterou alguma coisa em você. Você volta para confirmar. E aí, no caso, os doadores já foram receptivos. Você falou, não, tudo bem, nós aceitamos doar, mas não foram lá fazer o segundo exame para poder confirmar se já está no ponto de doar. Exatamente. Quer dizer, então a gente fica sem saber até como, não tem como ligar para o cara. Não, não temos como contactá-los. Segundo o Inca, essa é uma medida preventiva para evitar o comércio, que se torne um comércio. Racionalmente, a gente entende essa situação. Mas eu acho que falta do governo federal, quando uma pessoa se torna doador, quando ele é cadastrado, pronto, ele está lá. Eu acho que o Inca deveria desenvolver uma ação. Então, a cada três meses, um boletim informativo para encaminhar para esses doadores. Fala assim, olha, no mês X de agosto, essa criança foi transplantada, obteve sucesso. O seu gesto vai salvar uma vida. Algo mais planejado. Algo mais ativo. Porque se eu me tornei doador há três anos atrás, se eu não atualizei os meus cadastros no Inca, eu estou largado, estou esquecido. Enquanto a gente vai falando aqui, professor, vai colocando fotos do Matheus aí, por favor. Pode continuar falando. Como é o feedback do Inca com o pai? Por exemplo, como é a passada a informação? Olha, nós tentamos o contato, não conseguimos. Como que é feito? Esse contato é o Inca com o médico responsável pelo caso do Matheus. Ah, mas nem com o pai? Não, nós não temos qualquer acesso ao Inca, aos responsáveis por manter esse cadastro. É só estreitamente com o médico. Agora, é a coisa mais linda, né? Porque como é que Deus trabalha? O caso do Matheus é quatro casos em um milhão, segundo o Paulo informou para a gente. Quer dizer, um caso tão raro e encontrou doadores aqui no Brasil. Então, querido, você que é doador, já declarado, porque os que não são ainda, nós queremos encorajar. Inclusive, nós queremos fazer isso também, ser exemplo, né? Para as pessoas, encorajar as pessoas a doarem, porque não estão pedindo para você doar um braço seu, não estão pedindo para você doar um olho, mas é a doação exatamente de uma parte de você que não vai matar você. Você não vai ficar, você vai salvar uma criança como essa, essa foto que você está vendo aí do Matheus, bem novinho. Se tiver como colocar a foto dele já no hospital, produção, para o pessoal ver o que a doença faz com uma criança, essa criança linda, sendo acometida pela leucemia, que é o câncer no sangue. E aí, já o Matheus, no estágio já da quimioterapia, com o papai ali no hospital, você que talvez é um doador já cadastrado e quem sabe você é essa pessoa, você está nos assistindo, você é uma dessas duas pessoas que estão aqui no Brasil e que podem doar a medula para o Matheus. Porque a gente não sabe, né? De repente você foi contactado pelo Inca, o Inca falou, ó, preciso de você. E aí você não foi lá confirmar as suas informações, vá lá, vá ao lugar de doação, porque pode ser você que o Matheus está esperando para ter a vida dele transformada. É tão interessante que Jesus não ficou esperando, Jesus veio, veio de encontro à nossa necessidade. Sim, e até a gente pode tomar liberdade, Paulo, de orar por essa situação toda. Porque realmente a gente sabe que, a gente está falando aqui do Inca, a gente espera realmente que as autoridades que nos assistem tomem até uma providência, porque não é só o caso do Paulo, existem tantos outros pais que você deve ter conhecido lá, Paulo, ele pode até falar isso para a gente daqui a pouco, sobre tantas outras famílias que estão na mesma posição, por uma falta simplesmente, às vezes, de estrutura sistêmica, né? Às vezes um planejamento mais ativo, como a Daniela falou. Então, realmente a gente torce para que isso aconteça. Mas a gente crê também que Jesus Cristo pode fazer o impossível, desde a cura até ele mesmo, contar que está o doador, para que seja a bênção. Vamos orar, gente? Antes de orar, eu queria que se o Paulo ou a Daniela tivesse essa informação aqui, se não tiver a produção, pode pesquisar enquanto a gente está finalizando aqui. Onde que as pessoas buscam em Belo Horizonte para se cadastrar como doadores de medula? Em BH. É claro que em cada cidade deve ter um posto de doação, mas a gente está em Belo Horizonte e aí você, na sua cidade, pode pesquisar também pela internet. Mas, em geral, em Belo Horizonte, onde que seria? Em Hemocentro. Qualquer Hemocentro? Qualquer Hemocentro. Se dirige ao Hemocentro, salvo engano, Iquena, Ezequiel Dias. Nós temos Hemominas, que fica atrás do Parque Municipal, em Belo Horizonte, né? Pode ir e simplesmente falar assim, eu quero me tornar um doador de medula óssea. Até uma dúvida também, antes da gente chorar, que é importante a gente esclarecer. Muitas pessoas pensam assim, ah, eu vou ser doador de medula. Se um dia eu precisar doar medula, será que eu vou ser cometido por alguma limitação? O que acontece comigo depois? Esclarece isso para quem está em casa, para até encorajar quem talvez tenha um pouco de medo. Ótima pergunta. Ao doador, é um procedimento que, no máximo em 24 horas, ele tem a opção da anestesia peridoral ou anestesia geral. É feita uma pulsão na bacia. Causa dor? Nada, nada. Está anestesiado, está bem. Essa pulsão, ele no máximo em 24 horas, ele já está liberado. Volta as funções normais? Volta as funções normais. Mas eu tenho um amigo que ele doou três vezes. Ele doou três vezes. E ele relatou que num dia ele fez a doação pela manhã, foi liberado na tarde e à noite ele foi jogar futebol. Você deveria trazer esse amigo seu aqui para a gente falar com ele. Verdade. Ele não é daqui? Não, ele não é daqui. Ele mora no Rio de Janeiro. Ah, tá. Mas vale a pena ele vir do Rio de Janeiro, viu, Márcio? Tenho certeza que o Márcio vai ver essa matéria, porque essa matéria depois vai ser disponibilizada no nosso site da Rede Super. Vale a pena trazer aqui um doador. Se você é doador de medula, nós queremos entrevistar você aqui. Já fica uma pauta aí para a nossa produção, para você que doou já, como é o caso do amigo do Paulo, já fez a doação três vezes. A gente realmente ouvir alguém que passou por esse procedimento, né? É para encorajar outras pessoas. Isso aí, Paulo. A gente quer abrir também para você realmente falar com quem está em casa. Às vezes, já pensou, o doador está nos assistindo aqui agora. Então, nunca é tarde para a gente realmente mover as nossas forças em função de um ato de tanta obridade, né? De que é do pai quando olha o filho para essa situação. Então, que você possa ter esse espaço aberto também para você falar, às vezes, encorajar os doadores ou até mesmo convidar esses que estão aí com os seus cadastros. Gente, a gente, quando a gente passa pela situação como estamos passando com o Matheus, a gente realmente vê que pequeno gesto faz uma diferença. E quero convidá-los a se tornarem doadores, como foi dito, não só para o Matheus, mas tem muitas outras crianças e adolescentes e adultos que precisam do transplante. A gente está aí há um ano e dois meses nessa batalha. A gente sabe, a gente acaba vivenciando, o nosso dia a dia é sempre esse. E a gente vivencia muito de perto o drama que outras famílias passam, né? Então, torne-se doadores de medula. É um gesto que vocês, de fato, vão salvar uma vida. E mantenham esse cadastro atualizado, que isso é de fundamental importância. Vai contribuir não só conosco, com a minha família, com a nossa família, mas com tantas outras crianças, várias outras pessoas que precisam disso. É isso aí. Eu vou quebrar os protocolos aqui. Deixa eu ficar até perto de você aí, Paulo, que eu quero orar aqui atrás de você mesmo, para que Deus fortaleça você. Em nome de Jesus, a gente vai ter umas respostas abençoadas. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos as nossas vozes aqui em direção ao teu trono. E eu estendo as minhas mãos, Pai, pedindo que o Senhor possa fortalecer o Paulo, Jesus. Eu sei que esse programa é um programa desenhado, é um programa escrito, mas existem coisas que o Senhor escreve aqui durante a programação. O Senhor faz a diferença, Pai. E, Pai, eu não sou pai, eu sou filho apenas. Mas eu tenho certeza, Pai, que essa dor que esse homem está sentindo, o Senhor sabe muito bem qual que é. E o Senhor é Deus para suprir toda a necessidade do Paulo e de toda a sua família. Desde a cura instantânea, desde a libertação, até mesmo do contato com esses doadores, até mesmo de qualquer outra surpresa, porque o Senhor é o Deus que trabalha no de repente. O Senhor é o Deus que trabalha na situação inusitada. Portanto, nós colocamos as nossas mãos, ó Deus, sobre a vida do Paulo, para determinar e profetizar a bênção do Senhor sobre essa situação. Fortalece o Paulo, Jesus. Pai, que nos momentos onde ele sentir que ele não tem mais forças, o teu Espírito Santo possa fortalecê-lo. Mostrar que o Senhor é com ele e que essa vinda aqui no de tudo um pouco não foi à toa, Pai. Que nós possamos ouvir o testemunho dessa situação sendo revertida pelo poder que há no teu nome. Jesus, eu creio no teu nome. Eu acredito no teu poder, porque sei quem o Senhor é na minha vida. O Paulo também conhece o Senhor, Pai. Visita essa criança agora. Em nome de Jesus Cristo nós pedimos isso, Deus. Te agradeço. Te agradeço muito, Jesus, porque o teu nome é poderoso. E é no teu nome que nós determinamos aquilo que o Senhor já determinou sobre a vida dessa família. Amém, Jesus Cristo. Amém. E nós profetizamos que independente desses doadores que foram localizados, o Senhor possa curar o pequeno Mateus ali, independente se vai ser injetado nele ou não uma outra medula, né? Para que ele sirva de exemplo de milagre ali naquele hospital onde ele está. E vocês possam trazê-lo aqui para testemunhar a glória de Deus, já que nós temos registrado em imagens e áudio que há uma necessidade e nós queremos vê-lo aqui conosco também. Em nome de Jesus, tá bom? Obrigado, Daniela. Muito obrigado pelo apoio, pelo espaço e esperamos em breve voltar com ele. Amém. Em nome de Jesus. Obrigado. Bom, a gente quer lembrar que daqui a pouco tem o nosso quadro, né? Clínica da Alma. Você pode participar conosco ligando 3209-3301. É o telefone do nosso CAT para você sugerir temas, fazer perguntas ligadas ao tema de hoje. Nós vamos falar sobre isolamento, solidão. Pelo Twitter também, arroba de tudo um pouco TV. Além do nosso e-mail da Clínica da Alma, que é clinicadaalma.redesuper.com.br. Não sai daí porque a gente vai para um rápido intervalo e tem muito mais para acontecer no programa hoje.